Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um grande poeta no passado chamado Jayadeva Gossome. Ele criou uns poemas muito belos que glorificavam a divindade suprema chamado Gita Govinda. Pralaya Payodijale Dhrita Vanya Sivedam Vihita Vahitra Charitra Makedam Ele saia cantando e todas as pessoas entravam em êxtase. Mas quase ninguém conhecia os versos de Kor. Jayadeva um dia foi ao templo de Jaganata e viu a bela roupa que ele estava vestido. E ele pensou consigo mesmo, bem que eu poderia colocar esses versos em uma roupa e oferecê-la ao senhor de Jaganata. Então algumas tecelãs se prontificaram a colocar esses versos em uma roupa nova que seria oferecida ao Jaganata. Mas como elas não conheciam o Gita Govinda, elas pediram o seguinte. Por favor, não pare de recitar. Enquanto você estiver recitando, nós vamos escrevendo na roupa que será oferecida ao Jaganata. Então Jayadeva Gossome começou a recitar o Gita Govinda e elas começaram a escrever naquela roupa, fazer bordados e diferentes arranjos naquela roupa. Porém, Jayadeva ficou em êxtase ao cantar os nomes de Govinda, os nomes de Deus. Ficou em tão êxtase que ele entrou em transe e todas as tecelãs não sabiam o que fazer. Elas ficaram paradas sem poder costurar e começaram a olhar uma para a cara da outra. De repente, enquanto ele estava em êxtase, apareceu um rapaz e disse o seguinte. Eu sou o irmão mais velho de Jayadeva. Eu irei terminar a recitação do Gita Govinda. E ele começou a recitar todos os versos, um por um. E assim, elas puderam terminar a roupa que seria oferecida ao Jaganata. Mas aconteceu que logo que elas terminaram, o rapaz foi embora. Era um rapaz belo, alto, com olhos muito atrativos. E quando ele se foi, Jayadeva saiu de seu transe. As tecelãs mostraram para Jayadeva toda a roupa bordada. E Jayadeva ficou na dúvida. Mas como? Eu não consegui recitar tudo para vocês porque eu acabei ficando em êxtase. Como foi que vocês conseguiram escrever todo o Gita Govinda nessa roupa? E elas descreveram que o irmão mais velho dele apareceu ali e recitou todo o Gita Govinda. Jayadeva falou. Mas isso é impossível. Eu não tenho irmão mais velho. Ao descreverem todas as características daquele rapaz, Jayadeva concluiu. Só pode ser o Sr. Jaganata que venho pessoalmente como se fosse meu irmão e recitou todos os versos. O Sr. Jaganata que venho pessoalmente como se fosse meu irmão e recitou todos os versos. O Sr. Jaganata que venho pessoalmente como se fosse meu irmão e recitou todos os versos. Eu vou deixar o Sr. Jaganata que venho pessoalmente como se fosse meu irmão e recitou todos os versos.